Gostei uma senha mais baixa. Ah, vou atender-lhe-te. Era um médico ilustre e inteligente Que o povo humilde amava por prazer E lá todos briga, mãe ganenta Salvaram muita gente de morrer E lá todos briga, mãe ganenta Salvando muita gente de morrer Mas um dia fatal se apaixonou Pela mais bela cliente, uma doqueza Mas ela escarneceu e assim falou Não vos dou minha mão, sou da nobreza A serra escarneceu e assim falou Não vos dou minha mão, sou da nobreza Mas um dia que tens a doença E os grandes da ciência que são chamados Mas pertina a doença a consumir Deixando os cirurgiões desengalados Mas pertina a doença a consumir Deixando os cirurgiões desencarnados Ele ao ver-se pior dispensível Do seu médico antigo se lembrou Esse jovem doutor salvou-lhe a vida Porque aos outros colegas espantou Esse jovem doutor salvou-lhe a vida Esse jovem doutor salvou-lhe a vida Porque aos outros colegas espantou Ele tem uma oficina na sua mãe Numa atitude altiva e sedutora Mas teve uma tremenda de recessão Ouvindo estas respostas na gatora Mas teve uma tremenda de recessão Ouvindo estas respostas na gatora Se vós sois da nobreza é por dever Escutar-me, ou duqueza, se me entender Eu sou muito mais nova que a espelha Pois pelo amor, duqueza, não se vende Eu sou muito mais nova que a espelha Pois pelo amor, duqueza, não se vende Obrigado